Alguém saiu do muro em relação a você. Vamos descobrir qual foi a decisão que essa pessoa tomou? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like. O seu like é muito importante, tá bom? Você ajuda no nosso crescimento. Bom, opção 1 é o cristal amarelo, opção 2 é o cristal verde. Alguém saiu de cima do muro em relação a você. Vamos ver qual a decisão dessa pessoa para você que escolheu o cristal amarelo. Bom, essa pessoa aqui saiu de cima do muro sim, está decidido ou decidida a te procurar para ter uma harmonia, para fazer as pazes ou para te tratar melhor. Essa pessoa te vigia e vai agir com rapidez. Opção 2 é o cristal verde. Alguém vai sair de cima do muro ou resolveu sair de cima do muro. Para você que escolheu o cristal da cor verde. A sorte mudando, você tendo surpresas com a pessoa que você tanto deseja. Tendo estabilidade, os caminhos estão abertos. Participe da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é o 2198-655-6776. A resposta é dada no mesmo dia. Gratidão a todas!